Nós vimos que o diagrama entidade de relacionamento vai ser um esquema visual que vai representar as entidades, atributos e relacionamentos de um projeto de banco de dados. E esse aqui é um exemplo dessa representação. E aí agora fica a dúvida, o que significa esse Nzinho aqui que conecta essas duas entidades? Bom, esse N vai ser a cardinalidade. O que são as cardinalidades? As cardinalidades são a forma como as entidades se relacionam. Nós temos três tipos de cardinalidades. A primeira delas é a cardinalidade 1 para 1. Por exemplo, uma pessoa pode dirigir apenas um carro. Uma outra cardinalidade é a 1 para N, que significa que uma pessoa pode dirigir N carros, ou seja, pode dirigir muitos carros, mais de um carro. E temos uma outra cardinalidade que é a N para N. Uma pessoa pode dirigir muitos carros, assim como um carro pode ser dirigido por muitas pessoas. Então, N pessoas dirigem N carros. E aí, no exemplo aqui do nosso esquema, nós temos aqui que uma pessoa pode dirigir N carros, assim como um carro pode ser dirigido por N pessoas. E assim nós temos uma cardinalidade N para N. E essa é uma das outras etapas aqui do nosso projeto de banco de dados. E se você quiser aprender mais aí sobre as outras etapas, deixe aqui nos comentários, eu quero. E aí, vamos lá.